É evidente que Sofia e Gabriel têm uma conexão especial, e os seguidores estão animados para acompanhar essa história de amor em desenvolvimento. A jovem influenciadora compartilha momentos de alegria e cumplicidade em suas redes sociais, o que permite que os fãs se sintam parte dessa jornada enquanto Sofia segue os passos de seu falecido pai, Gugu Liberato, no mundo do entretenimento e influência digital, Gabriel também tem sua própria trajetória, conquistando seu espaço em sua área de interesse. A dupla parece estar se apoiando mutuamente em suas jornadas pessoais e profissionais, o que é admirável compartilhar momentos íntimos nas redes sociais, pode ser uma maneira de espalhar amor e inspirar outros jovens casais a valorizarem a importância do carinho e da amizade em seus relacionamentos. Além disso, Sofia continua a honrar a memória de seu pai, mantendo sua presença viva na mente dos fãs e na história de sua família.